Nesta semana, em Mulheres Apaixonadas. O que está acontecendo? Não saí daqui! Uma tragédia vai mudar para sempre a vida de Salete e Fernanda. Eu queria saber de você que é médica, com a justiça da Fernanda, de verdade. É grave. Muito grave. De segunda a sexta, não vale a pena ver de novo. Noite vai ver no ancheio.